Olha, atenção gente, o mundo hoje com a internet e a tecnologia, você sabe como é que tá? Coloca aqui pra mim os... aqui, isso, isso. Olha, o Balanço Geral vai mostrar algumas dessas mudanças que chegaram com as redes sociais. Você usa internet, usa o WhatsApp, vai no Facebook, vai no Instagram, vai no Twitter. O Balanço Geral foi as ruas de São Paulo pra saber se as pessoas estão por dentro dessa nova linguagem virtual. PMJ, o que que é? FDS, o que que é? TKS, OMG. Lombardi, o que que é OMG? Você sabe? Não sei, mas o primeiro eu sei. Não, então, mas eu quero saber a OMG. Não, a OMG não sei. Não sabe? Então vamos ver a reportagem agora, tem várias pegadinhas, tem... é uma... a nova linguagem que você, minha senhora, você, meu senhor, vocês precisam estar por dentro também, igual eu, que eu tô meio por fora. Vamos ver. Agora que todo mundo tem internet no celular, um tipo de comunicação voltou a ficar popular. A todo mundo que você toca na rua, quando mexer no telefone, atizapa, atizapa, atizapa. Tem mais gente preferindo mandar mensagem escrita que falar no telefone. Atizapa, atizapa, atizapa. E é justamente sobre essa nova forma de comunicação, essa nova linguagem, a nossa reportagem de hoje, aqui no Calçadão de Osasco. Será que todo mundo domina essa nova forma de comunicação? Para isso a gente trouxe aqui, ó, esse celular gigante. O celular do balanço geral. Aqui, ó, tem nove envelopes. Dentro deles, palavras muito comuns usadas na rede. Palavras abreviadas, expressões. Será que todo mundo aqui sabe o que elas significam? Onde é que tá? Cadê o F? Aqui devia pra facilitar, devia ser tudo assim, óleo bonitinho. Óleo alfabético, né? É. Pra me ajudar nesse trabalho, a gente conta com o Estevam, que é especialista em tecnologia. Tudo bem? Bem-vindo. E também a Flávia, que é professora de língua portuguesa. Oi, Flávia, tudo bem? Olá, tudo bom? E aí, o que vocês acham? Será que nesse desafio aqui o pessoal vai se dar bem? Eu acredito que sim. É uma linguagem muito utilizada hoje em dia. É comum? É comum, mas muitas vezes o pessoal não sabe o que é. Vamos ver como é que vai ser. Pois é, será que o pessoal mais velho também vai dominar? Vamos saber agora. É, vê que um deles que tá rolando ali, o WhatsApp. O WhatsApp? O que é o WhatsApp, rapaz? Dona Pilar, topa fazer esse desafio aí com a gente? Pois não. A senhora é muito ligada em tecnologia? Eu, hoje em dia, sou, mas não entendo nada. Nove envelopes. A senhora vai poder escolher dois e a gente vai ver se a senhora entende das palavras. Tem ou não. Tá, qual que a senhora quer? Esse aqui? A primeira palavra aqui no envelope. Brinks. B-R-I-N-K-S. Pra mim, não sei. Sinceramente, eu não sei o que é. Quando a senhora olha essa palavra assim? Brindes. Brindes, coisa, mas da internet não sei nada. Professora, vem cá. Brinks é? Brincadeira. Brincadeira. Não sabia, sinceramente eu não sabia. A expressão é tá de brinks? Tá de brincadeira. Eu não sabia. Aqui em cima, vamos ver. P-F-V. Por favor. É. Nossa. Por favor. Interessante. Na internet, o que mais se faz é reduzir as coisas, porque a gente tem muita velocidade. Topo desafio. Puxa uma aí. Atenção, vamos ver. Ah, você teve sorte. Teve sorte. Tudo bem. Pega mais uma, vamos lá. Teve muita sorte nesse. Vamos ver, ó. Mais um ali, o último. E aí? Você. Você. Aí, esse também tá fácil. Agora, o você, professor, é um capítulo à parte, né? Como começou essa palavra? A primeira vez que na língua portuguesa você queria falar da outra pessoa, não era você que falava. Não, não era você que falava. Essa palavra, ela evoluiu muito. Ela era vós assuncê, vós me cê, pra depois virar você, lógico. Vossa mercê no meio. Vossa mercê. Teve um monte até chegar no você, pra virar só vc ou só c, né? Vamos lá puxar uma palavra, vamos ver se o senhor vai entender o que que tá escrito aqui no painel. Qual será a palavra que ele vai tirar? C-M-G. Não consigo decifrar nada. Pois é, é uma abreviação também. Na verdade, é outra palavra que a pessoa quis escrever. Ela quer escrever comigo. O-M-G, vamos ver. O-M-G, não sei. O-M-G? Poderia ser também O-M-D, poderia também. Não adiantou, né? Não. Isso aqui é Oh My God. Oh My God. Ou então, Oh Meu Deus, se tivesse um Dzinho aqui seria Oh Meu Deus. Tá bom. Aprendeu? Sim, agora sim. Os envelopes estão vazios, desafio bem sucedido. Gostou, Flávia? Adorei, me diverti muito. Linguagem é viva, tecnologia é viva, você tem que estar sempre se atualizando. E perdeu medo, não tem medo de nada, é só começar que você vai conseguir chegar lá. Valeu, gente, esse foi o nosso desafio de hoje e tá aí a mensagem pra você. Linguagem e tecnologia, tô dentro. Balanço geral. Tchau. Tchau. Linguagem. Tchau. Sauda. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.